Em votação na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques, senhoras senadoras, deputadas, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado contra os votos, aprovado contra os votos dos partidos que orientaram em contrário. Em votação no Senado Federal, senhoras senadoras, senhores senadores, que aprovam, permaneçam como se acham, no Senado. Senador Lindeberg, para orientar a bancada, calma. Vocês vão orientar a bancada. No Senado, para orientar a bancada, abra o painel para orientar a bancada. Verificação na Câmara. Verificação na Câmara. Não há tempo ainda. Não há tempo para verificação na Câmara. O governo está com medo de eu verificar a bancada. O PMDB, como vota o PMDB no Senado. Não há dúvida, tem que ter votação na Câmara. Senador, como vota, senador? Esse governo tem apoiador no dia do plenário. Tem que ter nominal, presidente. Foi dividido no plenário da Câmara. Vota sim, a base toda, vota sim. PSDB, PMDB sim, PSDB sim. Como vota o PT no Senado, senador Lindeberg? Senhor presidente, primeiro o meu tempo. Quero o meu tempo ali. Senhor presidente, eu acho que aqui a gente está cometendo um grande equívoco. Os senhores estão errando e errando muito. Eu fiz aqui vários pronunciamentos hoje, nesse debate. E eu acho, sinceramente, que a gente tem que corrigir o rumo dessa política econômica, que está afundando o país. Não há jeito. Continuar dessa forma, estão prevendo o crescimento do próximo ano de 1%. Isso é, a gente está numa depressão de 8 pontos. Vamos continuar em estagnação. O país está parado, os senhores sabem. A Polícia Rodoviária Federal não tem condições de colocar os carros na rua. As universidades não estão conseguindo funcionar. Eu tenho denunciado isso aqui. É preciso um outro rumo. Eu chamo a atenção dos senhores. A gente pode parar essa votação da meta no dia de hoje, para mostrar que o Congresso Nacional discorda do... É não. Só para anunciar o voto. Senador Lindeberg, como vota o PT. Eu estou falando tudo isso, porque eu acho que a situação é de muita gravidade. Nós, do PT, queremos fazer um apelo aqui a todos os partidos do Senado Federal. Eu sei que o coro do Senado Federal... Como vota o PT, senhor presidente. O PT, senhor presidente. Como vota o PT. Como eu falei no meu pronunciamento aqui. Como vota o PT. Mas, do PT, temos uma posição firme contra essa política econômica. Por isso, senhor presidente, você sabe que a nossa posição é contrária. Mas, nesse caso, a gente vai obstruir, senhor presidente. O PT está em obstrução. Como vota o PSB... Vota sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o PDT no Senado. PDT no Senado. Aguardo um minuto para ele aparecer, presidente. Está. PDT no Senado. PC do B, no Senado. Não tem. Só tem um. Senhor presidente. PC do B, no Senado. Marca o tempo. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, nesse momento, de fazer um apelo à Vossa Excelência. Fazer um apelo à Vossa Excelência, presidente, para que lesse o plenário, para que lesse o que querem os parlamentares, senhor presidente. Não adianta a Vossa Excelência achar que vai resolver os problemas desse governo votando hoje, agora... Presidente, tem tumulto no plenário, presidente. ...votando hoje, agora, esse projeto que muda a meta. Sabe por quê, senhor presidente? Porque o déficit será maior do que este previsto, infelizmente, nessa meta. Presidente, tem tumulto no plenário, presidente. Aqui, Vossa Excelência. Tem tumulto, presidente, no plenário. É tumulto fabricado. Está votando, está votando lá. Tem tumulto que suspender, presidente. Suspendo a Vanessa para encaminhar. Obrigado ali, presidente. Tem tumulto fabricado. Como vota o PC do B, senhor? Mas, presidente, eu não... Como vota o PC do B? É briga de facção. É briga de facção. Deixa para lá. Como vota o PC do B? Facção? Como vota o PC do B, senadora? PC do B. Como vota o PC do B? Primeiro, para dizer que não há briga de facção, não há facção. Se ele pertence a alguma facção, eu não pergunto. Presidente, o PC do B está em obstrução, presidente. Obstrução. Rede. Rede. Senhor presidente, primeiramente, primeiramente fora Temer, obviamente, que é a proclamação que é mais dita nesse país. É o primeiro apelo a ser feito, que está em todas as ruas, senhor presidente. Eu advirto, em primeiro lugar, as senhoras e senhores senadores que sustentam esse governo ilegítimo, mais corrupto da história. Um governo, senhor presidente, que agora, não tendo mais o que fazer, quer vender a floresta amazônica, entregar na bandeja das almas para o capital financeiro internacional. Mas não conseguirá, porque o que está acontecendo é a maior mobilização em defesa da Amazônia e de sua floresta, a despeito da vontade deste governo, governo ilegítimo, corrupto, o mais ilegítimo e corrupto governo de nossa história. O que está em curso aqui, senhor presidente. Acabou, obstrução. Deixa ele terminar, golpe. Senhor presidente, vamos para a votação, presidente. Deixa o pessoal esperar aí que não vai resolver. Calma, 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 calma. Como encaminha, como encaminha, senador Randolfe. Está ligado, deve ter arrancado o microfone de vossa excelência. Senhor presidente, o que está em curso é uma verdadeira fraude. Este governo de família austeridade apresenta o maior déficit da história. Por isso, contra essa fraude, a rede está em obstrução. É obstrução. Senhor presidente. Em votação no Senado. Minoria me cedeu espaço. Em votação no Senado. Minoria vai caminhar. Senador Regulfe vai encaminhar pela minoria. Senador Regulfe não tem partido, não dá encaminhamento. Daria a palavra na sequência. Em votação no Senado. Resolvado o destaque. Senhoras senadoras, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Não tem prazo para verificação. Falta segunda, segunda. Não tem prazo. 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 Não, calma, calma. Calma. Calma, calma, sem grito. Sem grito eu estou verificando o tempo. Se tiver o tempo vai ter verificação. Calma. Eu peço a mesa para verificar o tempo. Não tem prazo. Não tem prazo. Era uma, dez e dez segundos. São uma e doze. Eu vou... Verificação concedida no Senado.